Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E aí como vocês sabem, nesse momento em que Krishna apareceu, era algo extremamente auspicioso. É dito que astronomicamente falando, ou astrologicamente falando, havia uma estrela chamada Rohini, que ela é muito auspiciosa e ela aparece dentro de um alinhamento perfeito de todos os planetas. E as pessoas se tornaram naturalmente felizes. Lembrando que neste advento especial do Sr. Krishna, houve uma troca das yugas. Normalmente nós temos Satya Yuga, Dwaparyuga, Treta Yuga e Kali Yuga. Então Krishna deveria aparecer em uma Treta Yuga, mas ele aparece numa Dwaparyuga porque houve uma inversão. Então, assim, é todo um ambiente extremamente auspicioso para o aparecimento de Krishna. E no Shemad Bhavata, no décimo canto, se explica que as pessoas, de repente, começaram a se sentir felizes. Se sentir bondosas, os brahmanas estavam pacíficos e todos, justamente naquele momento, no oitavo dia da lua, o Astami. Por isso que nós falamos de Djamastami. Asta é oito. Então, no oitavo dia, no Djamastami, no Djamastami. Então Krishna aparece naquele momento super auspicioso e o mundo inteiro estava navegando numa felicidade incompreensível. As pessoas estavam felizes até sem saber de onde vinha aquela felicidade porque Krishna havia aparecido no planeta. E aí, Kamsa, ele sempre se aconselhava com seus ministros, que eram todos demoníacos. Por quê? O que acontece? Sempre há uma rixa dentro deste universo e em outros universos também. Entre os Asuras e os Suras, entre os devotos e os demônios. Como vocês sabem, os semideuses, eles são devotos de Krishna. Às vezes eles ficam confusos, como a gente vai ver aqui em alguns passatempos. Às vezes ficam confusos com a sua opulência, com o seu bom nascimento. E aí, essa confusão, algumas vezes, faz com que eles pensem que são mais poderosos do que realmente são. E Krishna corrige esse comportamento, por misericórdia. Mas eles são devotos, os semideuses são devotos. E esse universo, é dito que em diferentes eras, os Asuras vivem em planetas diferentes dos Suras. Depois vivem em continentes no mesmo planeta, misturados no mesmo planeta, mas em continentes diferentes. Depois eles passam a viver em cidades diferentes. E depois, em Caliúga, eles vivem misturados. Temos pessoas de índole santa, de índole bondosa, que buscam a bondade, a misericórdia, a ajuda ao próximo. E convivendo junto com pessoas que sempre que podem, passam os outros para trás. Se apoderam do que não é seu, inclusive de verbas públicas, como nós sabemos. E o que acontecia? Como vocês sabem, desde aqueles passatempos do batimento do Oceano de Leite, no sétimo canto do Shumad Bhavata, e do aparecimento de Mohini Murti, que era descrito no oitavo canto do Shumad Bhavata, os semideuses tomaram uma surra colossal de Vishnu. Eles foram enganados por Mohini Murti. Vishnu sempre derrota os Asuras. Vishnu protegendo os semideuses contra os Asuras. Então, os demônios, os Asuras, eles bolaram um plano. A gente não consegue enfrentar Vishnu. Então, o que nós vamos fazer? Eles se reuniram num conselho, um conselho de guerra, e bolaram um plano de que eles iriam disfarçadamente nascer dentro da sociedade humana para atrapalhar os brahmanas. Porque eles achavam... De onde vem esse poder de Vishnu? Quando eles são materialistas, eles não compreendiam a posição transcendental de Vishnu, a potência, a expansão de Krishna, e que é autosuficiente, né? Suara, é a Big Yara, que tem todo o conhecimento. E eles achavam que o poder de Vishnu vinha das oferendas e dos sacrifícios dos brahmanas. Então, eles nasceram em posições dentro da sociedade humana. Muitos nasceram em famílias kshatrias. Ou nasceram disfarçados adentro da sociedade humana para atrapalhar as atividades brahmínicas. E assim, minar o poder de Vishnu. Esse era o plano materialista dele. Então, todos aqueles ministros que acercavam ali, Kamsa, eles eram esses demônios que haviam sido derrotados naquela grande batalha entre semideuses e demônios, que é narrado no sétimo e no oitavo canto do Shemad Barbatam. Sim, o Shemad Barbatam não é narrado em forma cronológica, como vocês já devem ter percebido.